E bom, Maldinha, estamos aqui, à beira da muralha, então o que é que acham da muralha? Eu acho que tá top, não tá? Acho que tá fixe, muralhazinha, com esta torre agora, acho que tá ainda melhor. O que dizem? Pronto, eu na entrada principal, eu vou fazer obviamente diferente, a verdade é a entrada principal é mais pra lá. Na entrada principal eu quero fazer tipo duas torres, não é? E um portão. Então, duas torres destas e um portão. Por enquanto, como isto é, ainda não é a parte principal, não vou estar aqui a massacrar-me muito. Vocês podem ver que, tá a ficar giro, não é? Podem ver que tá ali a ficar, ó, uma muralha. Não é um muralhão, mas é uma muralha respeitável, bonita. Que acho que é o que interessa, não é, malta? Bem, hoje, vamos fazer, vamos... Ah, não, tu não estás a falar, Zé. Hoje vamos fazer uma mudança drástica aqui no mundo, ok? E de todos os sítios onde eu possa fazer mudanças drásticas, qual é o sítio que vocês não estão à espera de uma mudança drástica? Eu sei qual é. É ali. Ali. Exatamente onde vocês estão a pensar. A fonte... Hoje... Desaparece do meu mundo. Vocês devem estar a achar... Ai, o quê? What the fuck? Estás, estou a dizer. É verdade. Hoje... A fonte desaparece... Do mundo. Vou substituí-la. Por uma coisa melhor. Uma coisa que vai ficar melhor no mundo. Na verdade. Mas primeiro, eu queria ver o que é que... O 1.21 nos trouxe de novo. Não é 1.21, é 1.20.1. Pronto. É só a correção de bugs, tudo bem. Não há problema. Saiu que é muito cedo. Foi? Hoje, como eu estava a dizer, esta fonte desaparece... Daqui. Ok? Pá, foi um upgrade... Do poço que eu tinha feito. Foi. Ainda assim... A fonte vai desaparecer... Agora. E agora, qual é a maneira mais fácil de tirar... Estas pedras? É pegar em pedras também. Pronto. Aqui está a água parada. E aqui fica complicado, não é? Mas hora de mudança. De mudança drástica. Estamos a mudar o nosso mundo. Espero que para melhor. Não, eu espero. Vai ficar muito melhor, claramente. Então. Hora de mudança. É hora de mudança. E quando é para mudar, é para mudar. Bom. Vamos lá voltar então ali à fonte. O que é aqui? O que é aqui? Até já me perco, não dá para ver a fonte, até me perco. Vamos partir aqui primeiro. Vamos deixar isto por enquanto. O resto para já... Fica. Fica, mas calma. Dá cá os alçapões. Pega-nos alçapões. E mete isto direito. Aqui. E aqui. De modo a abrir para baixo. Porquê? Porque assim eu posso pegar em terra. E vamos buscar isso já. Posso pegar aqui numa terra que eu tenho para aqui, Alcuras. Isso. Terra. Agora é o seguinte. Isto é algo justo para aqui. Vai ter que tirar a água. Porque depois eu quero fazer isto de novo. E nós hoje vamos substituir isto pelo quê? Perguntam-se vocês. Bem. Uma fonte aqui não fica nada bem. Mas num lago até não ficava mal. Então é exatamente isso que vamos fazer. Vamos fazer um lago. Fazer uma lagoa. Uma lagoazita. Eu acho que aqui fica bem. Ok? Portanto é isso que vamos fazer hoje. Eu quero que seja daqui para lá. Entendem? Quero que seja daqui para lá. Então um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Certo? Seis. Agora vai eu tirar aqui uma quebrazita. Aqui. Já começa a contar um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ok? Mais uma quebra. Aqui. E aqui mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ok? Seis. Quebra. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E quebra. E pronto. Ok? Agora damos um espaço. No caso não é um espaço. É para baixo. Temos que cavar. Portanto quebra tudo aqui. Parte aqui assim. Parte assim na raça. E aí que eu. Emocionei-me aqui. Pronto. Pronto. Tá. Agora. Damos um. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Um. Dois. Três. Quatro. Eu acho que eu não estou a enganar. Quatro. Quebra. Um. Dois. Três. Quatro. Quebra. Um. Dois. Três. Quatro. Quebra. Um. Dois. Três. Quatro. Quebra. Certo? Pronto. Eu acho que eu não me enganei. Eu acho que é assim. E claro. Quebra tudo tão bem o que está no meio. Pronto. O alçapão. Está aqui. Mete mais um para baixo. E mais um para baixo. O que significa que tenho que tapar aqui com terra. Onde quer que tenha sido esse foco de água. Tipo peito também não é. Mas. Agora dois. Quebra. Dois. Quebra. Dois. Quebra. Dois. Certo? E parte no meio. Pega ali o alçapão. Pega aqui o alçapão. Pega aqui numa territa. Topa. Feito. Não é? Parte aqui só. Tem tudo. Não tem dois. Quebra. Não. O fato está aqui. Não é que eu me enganei aqui. O que é só dois. Ah é esse. Está certo. Dois. Quebra. Dois. Quebra. Dois. Quebra. Dois. Pronto. É assim. Tá. Pronto. E agora um quadrado no meio. Para tirar o quadrado no meio. Isto era. Olha. Estão a ver o que é isto? Isto aqui era o... O túnel antigo. Antes de eu alterar. Nunca mais parti isto. Nunca mais parti isto. Partir não. Nunca mais arranjei isto. No caso. Pronto. É isto. Está a meio. Não está? Para agora. Isto vai ter que sair. E entrar a terra. Isto vai ter que sair. E entrar a terra. Isto vai ter que sair. E entrar a terra. Isto vai ter que sair. E entrar a terra. Pronto. Então assim está melhor. Ok. Basicamente é isto. Partimos só isto aqui. E fazemos assim. Só para ficar tudo terra. Menos. A única coisa que não fica de terra aqui. É os alça de pões. Que é para eu saber. Onde. Onde está a água. Ao nether. Vamos ao nether. Ok. Diante ainda não sei onde é. Por isso. Eu não sei se os piglins. Eu estando assim. Não sei se os piglins. Aceitam. Podemos fazer o teste. Não aceitam. Ok. Mal. Tenho que encontrar a saída deste. Eu sei que aqui tinha um. Este sítio onde eu estou aí. Eu sei que tinha. Pelo menos nas chancas. Antigas. Um bioma de fungo. Eu acho que como no nether. Eu não apaguei nada. E ainda deve ter. Este é longe. Acho que este é o. É o sítio do bioma de gelo. Já. Estão a ver aqui. Isto muda para azul. Au. Caracas. Está sem saída aqui. Tem que ir para baixo. Não é? Bem. Tenho este bioma aqui. Mas eu não quero este. Eu quero o azul. Entendem? Eu não quero este. Eu quero aquele azul. E se a minha eletra acaba? Não bastiam. Pá. Eu só pela aventura até ia. A eletra. Como é que anda? É que depois não consigo remendá-la. Só encontrou este. Pá. Não há do azul? Ah. Pronto. Obrigado. Pronto. A ideia é eu pegar aqui nisto. E isto dá-me aquele bloco que eu quero. Pronto. Preciso de um pack. Para fazer a construção. Um pack disto. Tenho. Ok. Tenho aquilo. Vamos embora. Pronto. Claro. Que tinha de estar a atirar essa cena. Bem. Agora vamos ver. Ok. Está aqui um bastião. Caraças. Bem aberto este. Caraças. Tinha outro escondido. É. E a ganda trepe. Comigo não resulta. Mas alta trepe. Subimos. Apanha isto. E vamos até a Cherry Blossom. Certo? Temos que apanhar lá umas folhas. Isto é fácil. Isto é só chegarmos aqui. Ir até a Montanha Destruída. Que é aqui. Montanha Destruída. E andamos mais um bocadinho. Que é já aqui atrás. Certo? Andamos só mais um bocadinho. E aqui por trás. Aqui estamos. No novo bioma. Aí está. Cherry Grove. Pronto. Vamos daqui mais para trás. Este bioma até que é grandito. Não é nada mau. Eu aqui vou querer. Apanhar. Opa. Crio uma árvore. E crio umas sementes. Só que primeiro crio as folhas. Isto aqui é bastante grande. Até este bioma. Eu não queria destruí-lo. Crio só uma árvore ou duas. De folhas. Ou três. Ou metade do bioma. Não. Metade do bioma é muito. Pronto. Vamos aqui às árvores mais afastadas. Pegam a tesoura. E siga. Quero isto. Dá para tirar isto também. Boa. Isto faz corante rosa. Mas a ideia não é fazer corante rosa. É decorar. Não é? Não. Se inscreva no canal E pronto Feito Vamos embora Vamos embora Está a perder força Eu vou entrar direto ali na cama Será que eu consigo? Nice Pronto a ideia é Isto é o acesso à minha base Certo? E deste lado É aqui que não é Certo? Portanto preencho aqui Preencho neste Preencho neste E está certo Pronto eu tenho aqui então o fungo deformado Certo? O fungo deformado é o bloco que eu vou usar Juntamente com a folha de serjeira Certo? E aqui E aqui E aqui Aqui não é Aqui é aberto Pois Certo Depois aqui é tipo um L Invertido E aqui sobe Vamos fazer assim Um 2 3 3 E aqui 1, 2, 1 L E depois outra vez serjeira 2, serjeira E fungo E serjeira E fungo Serejeira Fungo Serejeira Fungo Serejeira Fungo Acho que é isso É que eu estou a ver isto invertido E depois complica para mim Estão a perceber? É fungo 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 Serejeira 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 Certo? Fungo Ok, ao contrário É aqui E tu sais E entra aqui a serjeira Juro que isto vai ficar bom, ok? Pois aqui é 2 de serjeira 2 de fungo Serejeira Fungo Ok E fungo na diagonal E serejeira Aqui E serejeira Aqui E serejeira Aqui E aqui Fungo aqui E aqui Serejeira 2 E serejeira Mais 2 E agora E agora Fungo 1 2 Pronto Ficaram aqueles 2 buracos Certo? Que é para a entrada Que é para a entrada Do Do lago Entende? É isso Que é para a entrada do lago Então vamos colocar Serejeira Aqui Vamos colocar um fungo Aqui Ao menos para camuflar Um bocado Entendem? Então serejeira Aqui E serejeira Aqui É assim que camufla Ou seja Vocês veem ao longe E parece que está tudo preenchido Que não tem ali um buraco Percebem? E agora é água O elemento da magia agora É água Acho que um peco cheia Acho que é na boa A ideia é Imaginem Eu Preencho Isto assim Pã-pã-pã-pã-pã Assim Exatamente Que agora eu meto Água Assim E depois parto A pedra E aquilo fica tipo infinito Não é mesmo Pronto Porque assim Pois Agora fico com isto Esta porcaria Pelo menos é água infinita Pronto Eu meto pelo chão Ou eu meto Ainda não é infinita Mas foi quase Pronto já está E agora chegamos aqui E partimos As pedras Certo Com cuidado Para não partir mais nada A não ser a pedra E temos aqui Uma água infinita Temos um lago Temos um laguinho Buena nice Ora o laguinho O que dizem do laguinho? Umas luzes Faltavam umas luzes Não é? Eu até tenho uma ideia Se calhar De luzes Deixem-me só E ver aqui Isto é subindo Ainda temos acesso Por enquanto Eu depois não quero alterar Os acessos Quero pôr uns aqui Mais centrados Mas Isto vai demorar tempo Vamos buscar aqui Alguma coisa Que eu possa usar Como lanterna Eu tenho uma ideia Na verdade Não sei se tem esse bloco Deve estar lá em cima Não era bem close Estão no que eu queria Nem magma O magma vai-me Fazer-me meter para baixo Assim Eu tenho uma lanterna Marinha Mas Era aquele Glow Mushroom E eu estive lá À beira Estive lá à beira No nether Velho Como é que é? Tirei aqui umas luzes Aqui é boiato Assim Ora Tipo aqui Aqui escondidinha Uma luz A lanterna Assim É assim Em última instância Se eu queria Era O Glow Mushroom Aquela cena laranja Que era Estava à beira disto Se calhar Pou mais uma Alguns aqui Tipo aqui em cima E agora temos que E agora temos que Esperar Pela noite Para ver como é que fica De noite Eu queria que isto ficasse De noite e tal Eu queria que isto Ficasse de noite Enquanto isto fica de noite Depois de subir Isto é que vai ser Complicadíssimo Mas eu devo subir Aqui à partida Ou aqui ou ali Mas subir Provavelmente aqui E depois Chuva outra vez No meu sítio Pronto acho que Essa é a ideia Eu devo ter a Alça Ponte Tenho sim senhor Então vamos tentar Aqui uma subida Acho que consegui Meter Já consegui Pronto aqui vem Para baixo Aqui vem em cima Ao refugio Graças Aqui vem por cima E aqui vem por cima Certo E aqui vem aqui Acho que acabei aqui Vamos só Antes de acabar Vamos aproveitar a noite Para ver como é que fica Aquilo Graças Tá liguinho Agora precisa Tirar as tochas Só para eu ter noção De quanto a luz É que isto dá Não é verdade? Mano A luz que dá Tirar aqui À volta Ora e a luz que dá Eu tirei as tochas Todas Isto é tudo A luz do lago É da cena Muito bem Vamos só acabar aqui A muralha Pronto Mas é que Deixa-te ser Tu aqui à beira E o que é que acham? Pronto No próximo episódio Não posso mais O que eu tiver aqui Vou Arranjar Uma maneira De subir Aquela Muralha Tenta fazer Portão automático Eu quero fazer A ideia é essa Agora Vamos ver Como é que corre Senão vou deixar O portão aberto Só Vou brincar Não Agora dá para fazer Uns fichos Dá para fazer Com concreto Não é preciso Ser com a areia Ou gravilha Agora dá para fazer Com concreto Com aquele Não é? Com aquele É que tem cores Então posso fazer Da cor que eu quiser Tipo um castanho Ou assim Para combinar Com duas cores Outras cores O que for E pronto Próxima vez Que eu estiver Aqui Vai ser Para tentar Subir aquela Muralha Lá se foi A nossa fonte Mas foi Substituído Por este Leguinho Acho que ficou Ficha Esta combinação E... O que é A nossa fonte A nossa fonte É a fonte Obrigado.